Mão na obra Construção Civil, inscreva-se, ative o sininho e não esqueça de deixar seu like, Tchê. Mão na obra Construção Civil, inscreva-se, ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho, ative o sininho. Deixa eu pegar um pedacinho aqui. Pode mandar, pode dar oito. Vai no making of, isso depois? Depois é oito. Vai no making of? O making of é mais caro. Vai no making of é mais caro! Opa pessoal, vou tirar a máscara, um pouquinho para falar, senão não consigo falar? Mas estamos todos aqui protegidos, tanto o seu Sérgio, não é o seu Sérgio? Não, estamos de máscara. Estamos de máscara, estamos de máscara, estou 3 metros afastado aqui. Queria mostrar esse revestimento aqui para vocês. Olha aqui, que é um revestimento que imita tijolo rústico. Aqueles tijolos que a gente faz aquelas paredes rústicas, e é um revestimento que imita. E é bem interessante porque eu estou acostumado a fazer revestimento, estou acostumado a colocar revestimento. E esse aqui é o primeiro que eu pego para fazer a colocação, que a gente sente a textura. Não sei se dá para pegar aqui, mas ele tem uma textura aqui, que realmente remete ao tijolo... Deixa eu pegar uma aqui maior. Remete ao tijolo colonial. Olha aqui, tem essa textura que eu chamo, esse relevo aqui. Não é aquela cerâmica que a gente passa a mão e sente aquele vidro, bem nisso né Sérgio? Não sei se você pegou alguma já. Esse aqui não, a gente passa a mão e sente a textura do tijolo. E eu fico impressionado como os caras conseguem fazer nisso. Hoje em dia a tecnologia, antigamente não tinha essas coisas. Então a gente está colocando essa paredezinha aqui ó. Não está em 45 graus aqui, está só no alinhamento. Daria para colocar uma cantoneira de plástico aqui ó, de alumínio. Mas eu acho que vai ficar bem legal aqui, assim mesmo. Passar uma lixinha aqui. E é um revestimento que tem outro detalhe né. A gente pega alguns revestimentos às vezes que a gente não consegue cortar na riscadeira. E esse aqui não. Esse aqui a gente consegue cortar, olha aqui ó. Na riscadeira. O corte está basicamente perfeito. Tem alguns revestimentos que a gente pega que não consegue cortar nela somente na serra mármore né. E esse aqui é bem interessante. Olha de ponta a ponta hein. Olha aqui ó. Ele está todo ele, o tamanho dele, 50 e 63 se não me engano o tamanho dele. Então a gente conseguiu cortar todinho na sua longitudinal né. Longitude. É. Comprimento. Longitudinal, sei lá. A gente conseguiu cortar aqui ó, de ponta a ponta. E ela aceitou nesse corte de cinco centímetros. Então é. É outra. Aí você vai perguntar qual a marca. Qual a marca eu não sei. A marca eu não sei. Mas está aí no mercado ó. Imitante tijolo colonial. Textura muito parecida. E pelo jeito. Né. Pelo que a gente consegue observar aqui ó. Tem boa durabilidade dele. Tá bom. Tá. E então tá pessoal. Isso aí ó. Revestimento imitando tijolo colonial. Tijolo maciço colonial. Muito legal. O que que é isso aqui. Isso aqui. Para quem não sabe. Isso aqui o pessoal chama de engobi. Engobi. Que é um. Uma espécie de gesso massa corrida. Que o pessoal na fábrica coloca. Para uma cerâmica não machucar a outra cerâmica na caixa. Engobi. Acho que é engobi. Não é engobi hein. O remédio aquele é. Engobi. Dica muito importante sobre esse revestimento aqui ó. Que ele tem um relevo e essa textura aqui. Essa ranhura aqui ó. De experiência. Coloca esse rejunte. Numa parte pequena. Do pano né. Do painel aqui. Da parede aqui. E já vem limpando. Por que? Porque o rejunte. A tendência dele é entrar nessas ranhuras aqui ó. Se você fizer um pano grande demais. Um. Um. Uma metragem grande demais. Só o rejunte. Para depois limpar. Vai passar um trabalhão para tirar. Olha bem ó. Aqui não faz nem cinco minutos que eu coloquei. Ela já puxou já. E já entrei um olho ali já. Se não passar esponja agora. Depois para tirar é uma dificuldade. esponja. Até esses. A esponja não adianta. Ela passou um lado. Já ficou escuro. Não adianta querer passar. Porque vai espalhar de novo o rejunte. Então tem que passar assim ó. Olha aí. Fica bem limpinho. Se deixar para depois. Se deixar para depois. É uma dor de cabeça. Não sai mais. E vai ficar cheia de rejunte. Aonde não deve ter rejunte né. Dica importante aí pessoal. Para revestimentos que tenha textura. Já está rejuntado então. E a questão desse pó aqui ó. Fica um pó na cerâmica né. Toda cerâmica fica um pó. Esse pó aqui não tem problema nenhum. Então. Deixa secar. E daqui a um dia. Dois dias. Passar um pano seco. Não um pano molhado. Quanto mais pano molhado passar. Mais o pó vai se espalhar. E ele vai ficar do mesmo jeito. Então. Deixar secar bem. Passar um pano seco. Esse pó sai todinho. Olha aí. Ele sai na mão. Tá bom. Um forte abraço a todos. Até nosso próximo vídeo se Deus quiser. Valeu. Não se esqueça de se inscrever no canal hein. Se inscrever. Dar o like positivo aí. E. Compartilhar também. Valeu. Pessoal. Não se esqueçam de deixar o like. E se inscreverem no nosso canal. Para a gente continuar com o nosso trabalho. Aí no YouTube. Tá bom. Forte abraço a todos. Valeu. Tchau.